Hey guys, estou aqui de novo com mais uma videoaula. Dessa vez vamos ver a pronúncia da música Try, da cantora Pink. Eu também queria aproveitar para agradecer pelos seus comentários aqui no canal e por e-mail. Eu fico muito feliz em saber que as aulas estão te ajudando, então se você quiser entrar em contato comigo, basta acessar www.cantaringlês.com.br barra contato. Durante a aula vocês vão perceber que eu utilizo algumas letras coloridas para representar a pronúncia de alguns sons. Eu fiz um vídeo explicando essas letras e se você ainda não assistiu, eu recomendo que você primeiro vá assistir esse vídeo e depois volte para a nossa videoaula para acompanhar melhor. Para quem já assistiu, vamos dar uma relembrada rapidamente. O som R é representado com R azul. Quando a letra S ou a letra Z estiverem na cor vermelha, significa coloque a ponta da sua língua entre os seus dentes. A letra cinza significa não pronuncie com muita força. As letras M e N, quando sublinhadas, significa pronuncie mesmo que não seja no começo das palavras. Uma apóstrofozinho depois da letra T significa pronuncie soltando um pouco de ar. Os acentos não são usados para simbolizar a sílaba tônica. Eles simbolizam as vogais fechadas e abertas. Ever 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 Wonder 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 About 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 What What His 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 Doing 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 How 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 It 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 All 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 Tur Um pouquinho de ar depois da letra T. T. Tur 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 E aí você dá aquela enroladinha no meio. Tur Tur Depois você completa com o N e o D. A letra E não se pronuncia. Tur 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 Lies Lies Bom, aqui nós vamos simplificar a pronúncia porque na hora de cantar tem muita coisa que não pronuncia. Por exemplo, essa enroladinha que dá no Ever e no Wonder. Eu não vou precisar falar Ever, Wonder. Eu vou remover aqui o som Er. Eu também vou remover o T em About e em What. It Vou também juntar o It com All e com Flap T eu vou dizer It All. It All E também vou tirar a letra D em Turned para juntar com o T. Que também vai modificar um pouco na hora de cantar e você pode falar Turned. T. Turned. A entonação da palavra Doing na hora de conversar é Doing. Nessa música, a entonação vai para o final. Doing. Doing. Ever wondered about what he's doing? How it all turned to lies? Ever wondered about what he's doing? How it all turned to lies? Some. Sometimes. 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 I. Think. Com a ponta da língua entre os dentes e com o som de S. Think. 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 That. Também com a ponta da língua entre os dentes, só que agora com o som de Z. The. That. It's. It's. Better. Flap T ali no meio. Better. 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 Never. 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 Ask. Ask. Why. Why. Sometimes. I think that it's better to never ask why. Sometimes. I think that it's better to never ask why. Where. Where. There. There. Is. Is. De. Za. Er. Desire. 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 A sílaba atônica é a do meio. Desire. 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 Is. Gonna. Gonna. Be. 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 A. A. Flame. Flame. Você pode pronunciar o there junto com is. There is. There is. There is. Where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is a flame. 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 Aqui é que nem o turned Junte novamente o there com is E vamos remover a letra T em get Where there is a flame Someone's bound to get burned Where there is a flame Someone's bound to get burned But But Just Just Be Cause Because Because It Burns Doesn't Doesn't A pronúncia é bem diferente da escrita Doesn't Doesn't Mean Mean You're You're Gonna Gonna Die Die Bom, aqui dá pra tirar a letra T em but Just E It Além de juntar o because com it Because it E também dá pra juntar o mean com your Mean your Mean your But just because it burns doesn't mean you're gonna die But just because it burns doesn't mean you're gonna die You've 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 Não pronuncia a letra E You've 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 Gotta 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 Get Up Up And 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 Try Enrole a língua no meio Try Não é Try Try Junte o get com up Get up Get up Com flap T Get up E remova a letra D em and And Try You've Gotta Get up And Try And Try E nas outras variações a mesma coisa Gotta get up And Try And Try And Try You gotta Get up And Try And Try And Try Funny Funny How The The Heart 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 Enroladinha no meio Heart Heart Can Can Be Be De Se Ven Deceiving A sílaba tônica do meio Deceiving Deceiving More 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 Than Than Just 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 A C Couple 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 Times Times Bom, aqui eu vou remover a letra T em heart e vou juntar o just com a Just a Just a Funny how the heart can be deceiving More than just a couple times Funny how the heart can be deceiving More than just a couple times Why Do Do We We Fall Fall In In Love 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 So 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 Easy 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 Even 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 When 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 It's It's Not 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 Right Right Junte o fall com in Fallen Vou também juntar o even com when Even When O when com it's When it's Vou remover também a letra T em not E em right Além de modificar a entonação do easy Easy Na música Easy Why do we fall in love so easy? Even when it's not right Why do we fall in love so easy? Even when it's not right Ever Worried Worried That It Might Esqueça as letras G e H Elas não se pronunciam Might Be Rule End Ruined 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 End Does 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 It Make 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 You You Wanna 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 Cry Cry Try Vou diminuir o volume aqui do er em ever Com flap T vou juntar that com it, that it Vou remover a letra T em it, that it, that it Vou retirar também a letra T em might, might A letra D em end, in Vou juntar does com it, that it, that it, you make com you, make you Por causa do ritmo da música, a palavra ruined vai ficar com a parte mais alta no final, ruined, ruined, ruined Ever Ever worried that it might be ruined and does it make you wanna cry? Ever worried that it might be ruined and does it make you wanna cry? When you're out, out, there, there, doing, doing, what, what, you're doing, doing, aqui você pode juntar o when com you're, when you're, remova também a letra tem out, out there, out there, vou juntar o what com you're, what you're, bom, aqui você vai ter que ser rápido nas palavras when you're out there, when you're out there doing what you're doing, when you're out there doing what you're doing, are, are, you, just, getting, getting, by, by, tell, me, are, you, just, getting, by, como vocês podem perceber o getting vai ter o flap T no meio, getting, getting, e também vou remover a letra T em just, are, you, just, getting, by, tell me are, you, just, getting, by, 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 e aí e aí e aí Obrigado.